Música 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 Noçalmente, faltando sete semanas Sete weeks out Treino de perna, como eu falei pra vocês Agora dividindo Femoral e glúteo de manhã, quadríceps à noite Mas, antes de tudo Tá rolando Nesse mês de janeiro aqui Você pode concorrer a um treino Like a Horse, um treino junto comigo Onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas Seja sobre musculação, sobre empreendimento Sobre o que você quiser na sua vida Rede social, marketing O que você quiser falar comigo O que eu puder te aconselhar Você vai poder ter essa experiência junto comigo E a gente vai fazer uma refeição pós-treino Lá no meu restaurante, na Benfood A gente pode treinar aqui A gente pode treinar na Aqua A gente pode treinar na Academia do Brandão Dependendo do dia, dependendo do treino Então, usando o cupom HORSE Na Max Titânio Durante todo esse mês de janeiro Você pode ser o escolhido Para fazer esse treino Like a Horse Na faixa Quem quiser agendar direto junto comigo É só chamar no direct Que aí não precisa participar do sorteio Já vem aqui, chama no direct A gente já agenda E manda bala Tá? Bora Pra treininho Femoral e glúteo Aqui logo cedo Daquele jeitão Rumo à Orna de Ohio Oconta no queira S—s—s—s—ss—s—ss—s—ss—ss A appropriately Lá no cadeira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho como passou o final de ano treinando fiquei de boa pra Floripa você conhece lá tem um legado prioridades né agora é Ohio e é um sonho né sempre foi um sonho pra você pelo amor de Deus mais focado que nunca mais feliz do que nunca vai ser demais o cara tava esperando você em Floripa esse cara errei e fui pro Rio não, mas foi legal imagina, imagina o Julião já tava vivendo o Julião já tá querendo o seu rolê esse aqui trombou o Julião fez um Tinder pro Julião deixa eu te mostrar minha foto do Discord tem um aplicativo aqui que é o Discord e aí olha a minha foto afi, mano como é, como é esse Julião ficou muito foda é o Julião, é o Julião você viu, né eu tive que come, come, come acabou demais, né esse cara é meu ídolo na moral não não Obrigado. Aí, pai. Isso aqui é só um... Isso aqui é muito bom. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.